Hoje é o dia dos avós, a TV Leste foi até o lado dos velhinhos para acompanhar a rotina daqueles que tem experiência de sobra para passar para os netos. Aqui, balança! No lar dos velhinhos, os idosos contam com benfeitores, como se fossem uma família, e os doadores, que seriam filhos e netos. Juntos com os colaboradores, eles formam uma família solidária, tudo para cuidar bem dos idosos. A família somos nós, a família que está aqui no dia a dia, presente 24 horas aqui no lar dos velhinhos, junto com eles, ouvindo, ansiosos, com seus sonhos, as suas angústias, compartilhando momentos tristes e momentos felizes, como essa data de hoje. Nós consideramos como os netos, né, dos nossos vovôs e vovós, além disso, todos os nossos doadores, os voluntários e principalmente nossos parceiros, né, que estão aqui conosco, sempre presentes aqui no lar dos velhinhos. Nós somos uma família, né, com muito amor, carinho, união e principalmente tentando proporcionar melhor qualidade de vida para todos eles. O lar dos velhinhos hoje abriga 34 moradores. O gasto é de quase 4 mil reais por cada vovô ou vovó, entre medicação, alimentação e quadro de funcionários. A instituição se mantém principalmente por meio de doações e carregam diversos desafios. Atualmente, os banheiros passam por reformas. São cinco. A obra é gradativa e esse foi o primeiro. É isso, proporcionar o melhor para os nossos idosos, né, cada um tem as suas dificuldades, os seus anseios, né, os seus sonhos. E esse é o sonho de proporcionar o melhor aqui para o lar dos velhinhos e aquele que se sensibilizar conosco pode nos procurar para fazer a sua doação, que a gente vai fazer o melhor por eles aqui. Ainda de acordo com o presidente, todos os desafios são para oferecer aos moradores mais dignidade e qualidade de vida. As formas de doar vão desde a compra no bazar da instituição, na doação de suprimentos para os velhinhos e, é lógico, doações em dinheiro. Esse é o desafio de estar à frente de uma instituição há 86 anos, né, que o lar dos velhinhos está aqui em Governador Valadares e proporcionar isso que eu acabei de dizer, qualidade de vida e dignidade. Então, os desafios são contando com os nossos voluntários, os parceiros, os doadores, de diversas formas, né, vocês podem doar aquele utensílio, aquela roupa, aquele calçado que não usa mais para o nosso bazar, que é uma fonte de renda muito importante, além dos alimentos, né, o consumo de leite é muito grande, né, são seis refeições durante o dia barra noite aqui no Lar dos Velhinhos, além disso, outros, né, utensílios, a questão de fraldas geriátricas, o consumo também é muito grande e você que se sensibiliza conosco pode nos ajudar a vir aqui, além dessa ajuda, né, material ou financeira também, você pode vir aqui fazer uma visita, né, dar um carinho, um afeto, uma palavra amiga, né, então é muito importante para os nossos vovôs e vovós aqui do Lar dos Velhinhos. Um beijo para o William, sou um grande irmão aí, quem puder ajudar, né, ajudar o Lar dos Velhinhos. Um beijo para o Lar dos Velhinhos.